Estamos aqui com o pastor Josias nesse exato momento. Pastor, como você acha, como você analisa esse fato que aconteceu ontem aqui na cidade de Coruatá, um culto que estava acontecendo na Rua do Sol, era essa caixa aqui? Era essa caixa. Somente isso? Somente essa caixa de som. E segundo o pastor que ele vai, a alguns minutos ele vai fazer o depoimento diante de toda a imprensa e de todo o povo e nós ficamos um pouco constrangidos por ter sabido que o nosso pastor, além de ter o culto interrompido, foi detido até a delegacia da polícia, juntamente com a irmã Rosa, que faz parte do círculo de oração. E nós hoje, representando aqui o pastor Raimundo Bené, que é o nosso pastor-presidente, nós entramos em contato com o pastor-presidente da nossa Seadema, do estado do Maranhão, e ele prontamente disse, determinou que fizéssemos essa manifestação. Inclusive, ele já enviou um advogado da Seadema para dar procedimento a todos os processos que for necessário. E ontem nós ficamos muito tristes por saber que o pastor Nathanael, que estava conduzindo um trabalho na rua pública, foi detido por conta dessa caixa de som. Você estava com esta caixa aqui? Isso, sim. Exato. Fazendo culto. Isso. A partir das sete, dia 19 e 15. Momento. Você estava com esta caixa aqui, fazendo culto, e aí você recebeu a ordem da juíza para diminuir o som ou para parar? Primeira vez eu não conheço ela. Até então nunca tinha visto ela, não sei nem o nome. E nós estávamos aqui realizando o culto, como é de costume, a Igreja Assembleia de Deus realiza. Nós estávamos em frente do fórum ali por trás, na casa da irmã Salomé. E quando a irmã estava cantando os hinos da Arpa Cristão, os três hinos, ela apareceu na porta. Quem apareceu? A juíza. Apareceu e já pedindo para abaixar. Aí o sonoplasto ia abaixando e disse, espera aí, vou falar aqui com ela. Mas até então eu não sabia quem era ela, nem conheço. Quando de repente ela mandou abaixar, eu perguntei, tem alguém doente na sua casa? Você não sabia que era juíza? Não sabia. Ela disse, é para abaixar. Já com um tom de autoritarismo muito forte, assim. Aí eu disse para ela, nós a Constituição nos garante de nós realizar cultos na rua. Ela disse, ou você abaixa ou nós vamos lhe conduzir. Aí foi a hora que a ficha caiu que eu estava falando com uma juíza. Aí eu disse, pois nós vamos, eu saí e mandei o sonoplasta abaixar o som. Quando de repente ela entendeu que nós abaixamos o som e voltamos a aumentar novamente. E foi a hora que ela ligou para a polícia e a polícia chegou. Vocês aumentaram novamente? Não, não aumentamos. Ela entendeu que nós voltamos a aumentar. E só era essa caixa de som e um violão que as irmãs cantam e o tocador acompanha. E imediatamente chegou a polícia, os policiais constrangidos. Lógico que era um culto, nunca tinham visto isso, pedindo perdão, desculpa. Vocês foram no carro da polícia? Como no carro da polícia? No carro da polícia. Você e dona Rosinha? Isso, e a irmã Rosinha. Certo. Vocês foram conduzidos até lá na delegacia? Chegando na delegacia, vocês passaram quantas horas detidos lá? Possivelmente uma hora e meia nessa faixa. Quem foi que liberou vocês? Ó, pode liberar. Estava conosco tanto o doutor Miquelias e também o doutor Leonardo, que organizaram tudo lá e receberam lá a informação que nós estávamos já liberados. Até então o delegado não estava ontem, parece que ele estava em plantão em outro lugar. Como você se sentiu nesse momento? Muito constrangido, especialmente pela minha filha, que eu só tenho uma. Sua filha estava no local? Estava na hora, nove anos, estava chorando. E eu mandei rapidamente o doutor Leonardo pegar a minha filha e conduzir para a casa pastoral, onde ali eu moro, e nós passamos por esse constrangimento muito forte. Quantos policiais vieram? Dois. Dois policiais? Dois policiais. São pessoas ótimas. Vamos conversar com a irmã Rosinha. A irmã Rosinha parece que está abalada, muita abalada, nunca passou por isso, né irmã? É. E na hora que você foi conduzida, irmã, como você ficou no momento? É, antes, ela já tinha reclamado uma vez, né? Aí o pastor baixou o volume do som. Então foram duas vezes? A reclamação foram duas vezes, ela veio, segundo você ela reclamou uma vez, ela apareceu uma vez, depois apareceu novamente? Já para prender. A segunda vez já foi com a polícia. E ela achou que vocês não baixaram o som, não é isso? É, ela achou que não, mas estava baixo o som. Aí o pastor tinha me dado a oportunidade, né? E eu estava cantando. Quando ele terminei de cantar, ele pegou o microfone novamente, aí ele disse, chamou o pastor e que ia levar o pastor para conduzir o pastor, né? E que queria também aquela... Que queria também a moça que estava cantando. Era para levar a moça que estava cantando, né? E o pastor disse, não, não leve a moça que estava cantando, deixa que eu respondo por ele. Quem disse essa palavra? O pastor. Não, quem disse que ia para levar a moça que estava cantando? A juíza. Ela fez questão de... É para levar a moça que estava cantando. Cadê ela? E os policiais ficaram procurando o curso, né? Já vim para o meu rumo e eu me levantei logo, porque... Para ficar menos constrangedor, né? E eles... Para não evitar mais... E eles levaram a gente, né? E na hora que ele levantou a tampa do carro atrás, eu pensei que era batalhado no... Como era daquele negócio? Camburão. Do Camburão. Graças a Deus que não foi para a gente. Nesse momento a senhora ficou como? Chorando? Não, tranquila, né? Tranquila, graças a Deus até. Na delegacia também fiquei tranquila. Quando eu cheguei em casa, que foi... Que eu fui... É... Refletir, né? Meditar, assim. No... Pelo jeito que a senhora não dormiu à noite. Custei, né? Pastor, essa movimentação toda aqui, todos os pastores reunidos, nessa manifestação de apoio até os dois, é... A partir desse momento, o que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês vão dar entrada em alguma coisa? Bem, segundo os advogados da SEADEMA, hoje é os primeiros procedimentos que era a liberação do nosso pastor Nathanael, juntamente com a irmã Rosa, e também a liberação da caixa que foi detida. E depois desses procedimentos, aí os advogados da SEADEMA vão entrar com os processos que é necessário. Vamos conversar com o advogado nesse certo momento, doutor? E agora? Você vai entrar com a representação? Qual o tipo de ação que você vai entrar? Essa, na realidade, essa afronta, a instituição da Igreja Assembleia de Deus, de nossa cidade, em decorrência desse triste fato ocorrido na noite de ontem, onde, de maneira abusiva e arbitrária, um dos nossos pastores foram... foi detido e conduzido até a delegacia, em seja, representações, representações ao Conselho Nacional de Justiça, à Corregedoria do Estado e também ao Ministério Público. E nós estamos tomando as devidas providências, a colação de provas, para impetrarmos essas ações nesses órgãos. E agora, você como advogado, vocês vão conversar com a juíza ou com a doutora para ver mais detalhes por que aconteceu isso? Na realidade, foi... nós tivemos aqui com esse intuito, mas, estando junto à Secretaria da Primeira Vara, tivemos a informação que ela não estava no fórum e tinha se dirigido ao TRE, Justiça Eleitoral, Fora Eleitoral, não nos deram nenhuma informação a que horas ela poderia estar de regresso e, diante dessa situação, a gente fica naquele impasse e vamos fazer os procedimentos cabíveis para buscar, junto à Justiça, uma resposta ante essa afronta, que não foi uma afronta somente ao pastor, mas a toda a Igreja Assembleia de Deus e as demais igrejas, tendo em vista o apoio que nós estamos tendo aqui nessa manifestação de outras denominações evangélicas. Essa manifestação agora, nesse exato momento, você pretendia conversar com a juíza para saber se foi um mal entendido, para tentar contornar isso? Era essa que era a finalidade? Sim, também um dos objetivos em... hoje, parte da Igreja estar reunida aqui na porta do Fórum, era que pudéssemos ter um acesso para dialogar, para entender, de fato, o que ocorreu, que culminou com essa ordem de detenção ao nosso pastor, mas, infelizmente, não foi possível. Não teve até agora nenhuma conversa? Não. Tendo em vista que, segundo a informação da primeira vara, onde ela é titular, ela não se encontra aqui no momento.